Fala pessoal, beleza? Algumas pessoas pediram pra eu fazer vídeo aqui a respeito da capa que eu utilizo na minha moto Então nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês Marca, quanto eu paguei, tipo da capa, o que eu fiz pra melhorar essa capa aqui Então se você gostou aí do vídeo, me ajuda com o seu like Se inscreve no canal, tem um monte de conteúdo aí que pode ser útil pra você Essa capa é da marca Black Cover, na sequência eu vou mostrar pra vocês ali o nome E vou deixar aí na descrição pra que vocês procurem aí pela internet É uma capa tamanho GG, ela é muito maior do que eu preciso, mas já vou explicar pra vocês o porquê Comprei ela na loja da General Motors, na rua General Osório, no centro de São Paulo E quando eu comprei essa capa, cerca aí de uns 6 meses atrás, eu paguei 115 reais aí nessa capa Como dito, essa é a marca da capa, então você consegue achar ela pelo Mercado Livre No site oficial da própria marca, ou em lojas aí de moto diversas Por que que eu escolhi essa capa tamanho GG? Primeiro porque o vendedor não sabia o tamanho da capa que eu tinha que comprar pra utilizar na minha moto Que na época era uma Triumph Street Twin Agora tem uma nova moto aí de baixo, que em breve eu vou contar pra vocês qual moto que é E começar a fazer vídeo dela, né? Aí segundo porque se eu colocar mais acessórios na moto A capa já é grande o suficiente pra cobrir toda a moto e não ficar pegando aí poeira nela Não era essa capa que eu queria A capa que eu queria é aquelas capas de elastano, que utilizam muito em feiras e eventos Mas o preço que eu achei dessa capa dá pra comprar três dessa daqui Além do que não achei nenhuma empresa confiável pra fornecer esse tipo de capa pra moto Então acabei optando por essa aqui vendida na General Osório e tá atendendo perfeitamente Agora eu vou mostrar alguns detalhes da capa e o que que eu fiz pra dar uma melhorada nessa capa aqui E fica até de ponto de atenção aí pra vocês Deixa eu mostrar uma coisa antes pra vocês aqui Tem alguns tipos de produto que na minha opinião você tem que ver antes de comprar E um deles é capa pra motocicleta Veja só, essa daqui eu comprei pelo Mercado Livre e ela tem esse forro aqui E só depois que ela chegou que eu percebi que esse tipo de forro aqui é aveludado Ele é um aveludado grosseiro, ruim E isso aqui arranha a pintura Black Piano de moto Então eu não gostei dessa capa, aposentei ela E essa daqui é tamanho G Na época eu comprei pra usar na Street Twin Me arrependi Porque a capa também ficou muito curta Então ficava metade da moto pra fora ali Já essa capa aqui que eu comprei na General Osório Ela é forrada e esse forro aqui não danifica em absolutamente nada a pintura da moto Quando eu tinha a Trave Street Twin A pintura era Black Piano Coloquei ela já de diversas formas e nunca arranhou a pintura Então não precisa se preocupar com isso Só que tem um porém Essa capa ela é muito boa Ela é grande, ela não foi muito cara Mas ela não tem nem entrada e nem saída de ar Então o que eu tive que fazer? Peguei uma tesoura e fiz uns furos aqui na capa Tá vendo? Aqui, aqui e o outro lá na frente Por quê? Pra ter troca de temperatura E eu fiz esses furos propositalmente do lado de dentro aqui da parede Pra que se chover não mole a minha moto Então é importante que você escolha aí uma capa Que ela não tenha, que ela na verdade tenha entrada e saída de ar Por quê? Com a troca da temperatura Chuva, sol, chuva, sol, neblina, chuva, sol, neblina Você vai tirar a capa e sua moto ela vai estar úmida Ou até com pontos de gota como se tivesse entrado água na moto E pode ser que isso no longo prazo cause oxidação e até manchas na pintura da moto Alguns pontos importantes Pra você que mora em condomínio ou pra você que só usa a moto aí de final de semana Ter uma capa é muito bom que assim a pintura da sua moto não fica empoeirando E você não fica passando pano ali o tempo todo Pra que no longo prazo evite ou minimize aí a quantia de micro riscos Que infelizmente você vai acabar causando aí na pintura da sua motocicleta, tá? Uma outra coisa é Terminou de lavar a sua moto não coloca ela já debaixo da capa Porque eu tenho certeza que você não consegue secar Exatamente todos os cantinhos da sua moto aí utilizando pano Talvez você consiga, obviamente, com um compressor de ar Mas na maioria das pessoas aí eu acho que tem pano só como o meu caso E infelizmente não dá pra secar todos os cantinhos Por quê? Jogou a capa por cima, se for que nem essa que não tem entrada e saída de ar Vai acabar criando pontos de oxidação por conta dos minérios que tem na própria água da rua E possivelmente manchas aí também na sua pintura Então, basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que isso aqui tenha ajudado vocês aí a escolher bem uma capa Se você gostou dessa daqui, procura na internet aí Ou procura na loja de moto perto da sua casa E compra aqui, de fato, ela é muito boa Deixe que você faça ali aquelas aberturas que eu fiz de entrada e saída de ar Pra não ter nenhum problema aí, beleza? Valeu! Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal também